Tá, pessoal, belezinha? PPGG na área vai entrar no mundo de Nier, ou Nier, como a galera gosta de chamar, né? Nier Replicant, mundo aí semi-aberto, joguinho hack slash delícia, publicado pela Square Enix, então obrigado em Square por ter enviado o jogo aí pra gente fazer conteúdo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar brevemente sobre o jogo, que é no quadro Dando Uma Moral, onde a gente divulga aí games que as desenvolvedoras mandam pra gente, ou as publishers, né? E a gente vai fazer uma gameplay também logo depois de alguns comentários que eu vou fazer aqui agora. Desenvolvido pela Toylogic, publicado pela Square Enix, cara, eu realmente estava ansioso por experimentar esse game aqui, eu não sou da base de fã de Nier, mas eu já joguei Nier há muito tempo atrás, na minha época de PS2, é isso aí. E eu tinha algumas vagas lembranças de algumas imagens que eu vi na internet na época, e eu falei, caramba, eu já joguei esse jogo aí, eu gostava pra caramba dele, que jogo é esse? Aí a pessoa veio falar comigo, falou, cara, é Nier, eu falei, sério, mano? Então tá aí, Nier chegando no Xbox, esse jogo é um remaster de 2010, eu espero gostar bastante, eu espero que vocês também gostem, eu vou produzir um conteúdo tranquilo sobre esse game aqui, a gente vai fazer toda a gameplay dele ao vivo, no nosso canal da Twitch, vai ficar na descrição aí, beleza? Então segue lá, esse vídeo aqui vai ser totalmente gravado, eu vou fazer uma gameplay do início do game aqui, e postar lá no canal de lives, eu não vou postar gameplay da história, ou fazer alguma outra, só se for necessário, se eu ver alguma dica, alguma coisa, tipo, muito essencial, assim, que eu tenha pra passar pra vocês, aí eu volto no YouTube pra passar a dica, alguma coisa muito importante do game pra vocês, beleza? Então obrigado aí pelo apoio da galera aqui, da visualização, pela galera que comenta, dá o seu like e segue o canal, nesse quadro que é de extrema importância pra gente, beleza? Então vamos lá pra gameplay, fui! Vamos lá, eu tô aqui em Nier, não tem nenhum save ainda, né? Ansioso aí pra saber do que se trata, sou um grande fã de jogo hack slash, gosto muito de pegada de jogo frenético e tal, infelizmente o jogo não veio localizado, né? Ele não está PTBR, pra gente poder entender melhor a história, tem bastante diálogo no game também, além das lutas, mas a gente vai aproveitar bastante a gameplay. Essa gameplay aqui eu vou fazer sem spoiler, beleza? Eu vou cortar aqui a parte da história do game, pra você que vai comprar o jogo aí, ou pra você que não quer saber de história, quer saber só da gameplay, então vou deixar no normal aqui mesmo. entrar com o meu nome, vou colocar o nome do canal aqui, vou deixar só pra PGG, pronto. Confirme. Yes! Estou jogando no Xbox Series X. Vamos lá. Eu deixei o meu chroma desligado por causa da iluminação, eu estou de camiseta branca, então isso aí podia causar falha aí na... no chroma, né? Na câmera. Controls... pressão em X para atacar e LT para se defender. Opa. Opa. Ó, falhou aqui. Ah, ele fica defendendo, né? Deixa eu ver como que funciona isso. Ó, eu estou mantendo a distância do inimigo, então ele nem está me pegando. Opa. Bom, eu vou pular toda e qualquer história que aconteça aqui, beleza? Vamos direto para a ação. O jogo está muito fluido. Oh, ó. Dá-lhe pela história. Agora você pode pressionar LB for Dark Hand. Oh. Come on. E eu posso combar isso? Posso combar a qualquer momento. Deixa eu ver se eu consigo bater. Não, não consigo bater e usar ao mesmo tempo. Bom, como é a minha primeira... Opa, passei de nível. Minha primeira experiência em Nier. Eu pulei a história, depois eu vou dar uma olhadinha. Obviamente, né? Nas cutscenes todas. Em separado ou na live. Que tal na live? Beleza? Live na Twitch. Segunda-feira, amanhã. Tamo junto. Por falta de umas... Sete e meia, oito horas. Era hora de Brasília, já estou colando junto. Charging. Segura o botão de ataque ou o botão de magia. Beleza? Beleza? Opa. Eu aperto aqui, ó. Ele faz esse um, dois, três aí. Vamos ver o botão aqui. Ó, da mão, a mesma coisa. Ele vai carregando. Aparece até mais de uma mão ali. E tome. Beleza? Beleza? Depois, com o tempo, a gente vai aprender. Tá pegando. Eu tô nível quatro, mano. A gente já vai aprender aí a usar isso da melhor forma possível pra gente poder... Provavelmente... Deixa eu ver se... Depois eu faço um teste melhor se o combo ali, ele quebra quando a gente toma dano ou quando a gente fica muito tempo sem atacar de novo. Agora eu posso executar... Dark Executions. Eita. Ó! Aí sim, hein. Gostei, gostei, gostei. A gente pode atacar no ar também. E quando a gente usa o Dark Execution no ar, ele também sai do chão. Ele não sai de cima pra baixo. Vou pegar uma coisa aqui. Esse me lembrou o Triders, hein? Jog de devastador, né? O devastador tem o... O empalar, né? Opa! Sobrou um inimigo ainda. Beleza. Evasão. Pressione RT para... Deve ser para... Deve ser para... Ah, tá. Beleza. Analógico da direita... Vai... Eita! É o tipo de jogo que você não pode pegar leve, não. Você tem que... Descer o porrete. Isso aqui dá pra quebrar? Dá pra quebrar as bolinhas que vêm na nossa direção também? Opa! Ah! Eu consigo atravessar por dentro dos tiros se eu evadir, ó. Louco, louco, louco. Louco demais, mano. Louco. O M-Plane desse... Desse jogo aqui é Masterpiece, hein? O que é isso? Eu já joguei muito Devil May Cry, né? Esse jogo aqui tá me agradando demais. Se eu deixar o R.D. segurado que é o botão de... Quando eu aperto aqui o botão de esquiva o personagem corre, né? É só ruim. Ó, aqui você... Para, cara. Deixa eu atacar um bolinho, hein, mano. Né, não? O cara é mala, velho. Olha lá, ele lá. Pressione LB for Dark Lens. Dark Lens. Eita! Ó! E se eu carregar? Ele corre, né? Depois que eu uso a esquiva. Achei que... Que era o botão de correr, né? Se você esquiva... E ele corre. Se eu apertar o R.D. segurar ele faz a esquiva antes de qualquer forma. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha que lindo, mano. Quatro, cinco, seis, sete. Porra! Ah, ele vai em um carinha só. Outra voz pode ser extremamente útil, né? Se a gente tiver tempo de sumonar isso tudo, né? Muito bonito. Você é louco. Olha isso, cara. Olha o efeito. Não, você não é de gracinha pro meu lado, mano. Quem solta o poder, né? É o livro que tá comigo ali, né? Beleza. Tá aí. Eu não vou me cumpridar muito, não. A gente vai jogar ao vivo a partir de amanhã. Vou fazer toda a gameplay do jogo em live. Beleza. Não sei se a gente vai pro 1000G. Vamos ver o quanto o jogo vai ser difícil de conquista. Beleza? Tamo junto? Nosso canal de live tá na descrição aí. PPGG na área lá na Twitch também. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a Square novamente por ter mandado o jogo pra gente. Vamos lá. Esse aqui, rapaz, Masterpiece. Um abraço. Fui. Tchau, Tchau. Obrigado.